Parou? Parou? Ah sim, então aqui está o chapão Vocês prestem atenção, uma coisa importante, normalmente tem uma mulher correndo e um cachorro passando Mas isso é comum Aqui é uma cena fantástica que o cinegrafista está filmando e não sabe o que Ele não viu o avião ainda, não está vendo direito O avião está aqui Ele vai pousar o avião e como eu falei, não tem freio Então vocês vão ver ele segurando a roda para parar Então, deixa eu ver se eu fizer Vamos ver se eu fizer Deixa eu ver se eu fizer Aí ele faz o que? Ele tem sucesso com o De Voiselle É o primeiro avião da história em que é feito em quantidade, 50 exemplares foram feitos e é vendido Ele é o primeiro avião produzido em série, pela clima maior para uma empresa Produz o avião e é vendido para várias pessoas Roland Garros comprou direto de Saint-Simon Saint-Simon já estava se sentindo doente aqui, já tinha desaconselhado a continuar a sua experiência Então ele pega os planos do De Voiselle e publica em uma revista popular mechanics O plano de Voiselle com todas as especificações que quem quiser construa Então ele disponibiliza o motor de cilindros opostos, ele patenteia e disponibiliza Ele divulga o De Voiselle, então ele não ganhou nada Só do ponto de vista de uma visão empresarial, ele não ganhou nada Só do ponto de vista de uma visão desportista, ele ganhou muito Que cada um desses voos tinham prêmios enormes atrás Dado pelo pessoal autobligado ao petróleo A empresa de petróleo estava interessada nisso, estava investindo no voo Em 1903, ele fez aquelas demonstrações com o dirigível número 9 Em 1904, começou a indústria de balões dirigíveis na França As empresas, as grandes empresas que chamavam AIA, Mastro e tudo Passaram a construir balões, cópias, não cópias, mas inspirados no Saint-Simon Ou seja, dirigíveis de um invólucro que não tem estrutura interna O aprendizado de Saint-Simon foi passado para as empresas da indústria E os dirigíveis brasileiros começaram a produzir O Zeppelin só é produzido depois, só se faz depois, antes Já existia o Zeppelin, mas não estava voando, caiu Então o Zeppelin que a gente conhece, que vai cair em 1936, mas ele é posterior ao de Saint-Simon Ele publica os planos do Demoiselle Isso, então, várias pessoas constroem o avião Passa as frequências como Demoiselle e não como de Saint-Simon Entende? Então, você tem Demoiselles na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos Só que o nome de Saint-Simon ficou de lado Aliás, um comentário No filme de James Bond, um deles, em que James Bond está aqui no aeroporto de Saint-Simon Para pegar o avião Eles mencionam o aeroporto de São Bartolo São Bartolomeu, não sei Não citam o nome de Saint-Simon Mas isso é uma coisa curiosa Em 13 de janeiro de 1918, Henri Farman faz o primeiro voo de um quilômetro em circuito fechado Ele faz uma volta, percorre um quilômetro Até então, os jites não tinham se apresentado Em 1908, quem ganha o prêmio de um quilômetro em voo reto nos Estados Unidos É Curtis, Glenn Curtis Os jites não se apresentam Só em agosto de 1908, que os jites se apresentam com um avião Que não é o de 1903 É um avião totalmente diferente De maior potência Aí eles se apresentam E aí sim E aí então eles voam muito tempo Esse avião não decola Ele precisa de uma catapulta Ou então de vento forte Mas ele estando no ar Ele voa 30 quilômetros E aí chama a atenção todo mundo Isso não é possível Se esses caras estão voando 30 quilômetros E já estão voando 500 metros, nem tanto É que eles voavam antes Então daí vem a coisa que então eles voavam antes Mas nesse processo Esqueceu-se uma coisa curiosa A decolagem E se você hoje for conversar com algum piloto O piloto quer voar, não quer saber se decolagem Se colocou no ar e ele quer voar Decolar, isso faz parte do voo Mas a decolagem que é essencial Eles não estão importados se estarem no ar É uma maneira que o piloto Então em 1908, os jites se apresentam Em 1909, Bleriot faz a travesseira do Canal da Mancha Sai da França de Calais até a costa inglesa E aí explode a aviação Os nobres e os políticos ingleses Tem uma declaração de um dos caras Diz assim, a Inglaterra não é mais uma ilha Eles podem nos invadir pelo ar Então cria um mal-estar enorme na Inglaterra Que eles podem chegar pelo ar na Inglaterra E a Inglaterra está desprotegida Tem até um filme muito bonitinho Aquilo de jovens voadores e suas máquinas maravilhosas Que pega um pouco isso E aquele filme é muito bom Porque não traça esse filme Em 1910, Santos Sumont vende o Demoiselle Para Roland Garros Que faz alguns voos demonstrativos E acaba caindo Bom, em 1910 é inaugurado na França O Marco de Bagatello Em que fala que é o primeiro voo da aviação ocorreu aqui Em 1913 é inaugurado o Iglo de Saint-Claude Que é uma estátua, uma escultura muito bonita Que está em Saint-Claude Sobre o voo de 1901 do dirigível Ele é comendador da Legião Biorra Ele representa o Aero Prodeia na América No Congresso Panamericano em Washington Ele vai a Santiago, Buenos Aires E há 100 anos atrás Ele constrói a Encantada Ele está ligado a Encantada Ele compra o terreno Ele publica o livro O que eu vi nós lhe veremos E recebe a doação de Carvalho Da casa em que nasceu Em 1928 Em 1928 Em 1927 Ele participa do monumento em homenagem A Farmand Que realizou o primeiro voo em circuito fechado Junto com o construtor do avião Gabriel Boazão E Santos Unido Então em 1927 Ele é ainda E é também reconhecido como uma figura singular da versão Em 1928 Bleriot Aqui é Bleriot Bleriot Que eu admirava Quando fez a travessia do Canal da Mancha E Santos Moelogia Bleriot diz assim Eu não fiz mais do que segui-lo e imitá-lo Você é o nosso líder Então é o líder dele Que em 1936 O hidroavião Santos Dumont Está fazendo a travessia do Atlântico Vindo para o Brasil É um avião grande É um quadromotor Tem três motores aqui E um motor das costas aqui atrás Esse avião vem ao Brasil algumas vezes Faz a travessia do Atlântico É uma construção de Bleriot Bleriot tinha cabalmoio Em homenagem a Santos Moel Aqui é uma foto Só uma foto simpática Que está se inspirando O critério do voo público O voo anunciado com antecedência O Jair disse não fazer isso Santos Moelow sim O voo diante de uma comissão de público O Jair disse não Santos Moelow sim O voo completo O Jair disse não Santos Moelow sim Sem auxílio externo Vento ou inclinação Não e sim O voo realizado pelos próprios meios Não, não tem empurrão nem nada O Jair disse não Que tem a catapulta O Santos Moelow sim O voo que atinge marcas pré-definidas Eu digo Eu vou voar 100 metros Eu vou lá e voo O Jair disse não Santos Moelow sim Então dentro de algum tipo de critério Eu poderia dizer que O Jair disse não preenche nenhuma vez O que os Jair conseguem fazer São voos longos Depois que estão no ar Aqui é o que a gente conhece E o que a gente não conhece Aqui a foto conhecida Que todo mundo já viu 200 vezes É uma foto tirada em 1903 No dia 17 de dezembro No início da manhã Da tarde Esse avião Ele cai aqui Esse avião Primeira tentativa de voo do Jair Ele corre aqui A catapulta não está visível Ele corre no trilho Chega de cair O voo Que o Jair realizava em 1903 Que está no diário de Orvino É o quarto voo Que é esse aqui Aparece aqui Está aqui o aviãozinho Está lá longe Ele saiu daqui Está lá longe Só que esse avião Está visto ligeiramente de cima Ou seja Saiu de um plano E pousou no outro plano E se você for No memorial Do Jair Do Jair Em aquele hall Que nos Estados Unidos Tem um declive De aqui Local de saída Local de posto Tem uma pequena inclinação Que não é tão pequena assim Bom Então Agora Eu estava preocupado com o horário Vamos tentar então Agora eu vou mostrar Deu certo Eu vou mostrar Esse filme aqui é fantástico Esse aqui é o Santos Dumont Esse é o Halls 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 E Santos Dumont Está explicando Como é que ele fez Se ele dirigir Com o Páscoa Instrumento Científico Arrebatete Instrumento Científico Muitos pessoas Reconhecem aquele instrumento É E aí tem um instrumento máximo Ó Ele vai agora usar sua regra de cálculos Você sabe o que é regra de cálculo, né? Não? Tu sabe o que é regra de cálculo? É Tem um instrumento Tem um instrumento Tem Esse filme é fantástico, né? Esse filme passou em Londres Em uma sessão Pronto Pronto Alguma pergunta? Aplausos